Olá NFT Hunters, saudação Vulcana, mais um NFT aqui na Kand, vou dar o check out, zero dólar, tá? Bom, a McLaren, todo mundo já sabe que já estão clamando, então eu tô clamando hoje também, né? Oึ, pra fazer... E agora que nós Hilfemos da´Siga. Ela não é valeu, não é teve analogia, que legal! A ligação... o que para mim, rap, antonio. que bala julian já pode ser vendido meu preço aí é um dólar três dólares também mínimo dólar né vamos lá voltar aqui no gout né do nome da moragem e vamos voltar lá e no laeste aqui tá candi.com né é esse daqui mesmo Oi e agora a gente vai fazer get now e de novo o dólar aqui com segunda com a segunda conta que eu tenho duas né poderia ter mais mas fiquei com preguiça de fazer vou até ver se eu faço isso agora o get it now o zero dólar de novo e submeter a ordem e pronto papai o meu por fazer o laerte valeu vou ver se eu faço em outras contas né tenho seis contas que eu posso fazer aqui quer dizer eu tenho seis e meio posso fazer contas que já estão conectado na minha e no meu celular e no meu pc talvez eu pegue aí macho e aí e tá o mínimo dólar no bolso papai isso daqui pode ser alguma coisa no futuro tá o ok é bom vou deixar aí no subtítulo link né e também tem aqui a McLaren tá eu já peguei vários aí ah vou pegar uma carteira direto aqui e agora você pega um na carteira aqui direto e aí o i bom o kidneys e só para vocês terem uma ideia de como é que faz né embalote já tá conectado ela já tem rua make lar & mil aí já tem alguns nft do da beady a lá da ver raiva para ver se agora aparece é bom a caminha e aí já foi clamado já tinha clamado né tinha percebido o efeito desse nft tá top gostei e vai ver se abre aqui e aí ó peraí deixa eu dar um bola para a gente ver o efeito dele aqui não aí é firme né mônaco eu vou clamar em várias carteiras também tá dá para clamar em redes sociais em carteiras vou baixar a tesos aqui na miso e aqui ó vem aqui na misos o meses né eu tô vendo se eu consigo botar a tesos aqui já tem a meta mais tá a gente vai procurar aqui em extensões e eu vou baixar a tesos se eu consigo achar a extensão aqui a temple e daqui eu vou fazer depois outro e outro vídeo talvez eu mostro para vocês é fácil de fazer você eu vou ter que baixar tempo e colocar guardar as frases tá então isso eu acho que tá bom né clamamos dois nfts aí daqui daqui eu já tinha clamar nem tinha percebido o da cande aqui que é uma bola show de bola aqui o mlb o que bal e aí a a maquilari nova né a maquilari nova aí de mônaco tá eu vou ver se eu clame várias carteiras entre hoje e amanhã isso acaba rápido galera e eu quando eu tô com PC na mão faço no PC com 30 carteiras eu já tenho até a template na no PC agora eu tenho que baixar aqui no celular é isso galera aquele abraço tamo junto até o próximo vídeo e links no subtítulo deixe seu like o seu comentário e se inscreva tamo junto fui galera e aí e aí e aí